O próximo é Sun Glow, daqui do ladinho, a gente acabou de passar, Sun Glow Fishing Pier. Acabou de passar? É, aqui ó, do lado da Emília, é aqui, voltando, Sun Glow Fishing Pier. Eu vou deixar esse mapinha aberto aqui, aqui ó, a gente tá fazendo alguma coisa já, né? Esse aqui, esse aqui, esse mapinha aqui, vou deixar esse mapinha aberto. Vamos parar em todos esses negocinhos que tem aqui, ó. Tá, fica de olho no Sun Glow Fishing Pier. Tá, Sun Glow Fishing Pier, Sun Glow Fishing Pier. Que é próximo da área Emília, Emília. Isso, é um pouquinho depois de Emília. Sun Glow Fishing Pier. A gente vai mandar até com o sinal ligado. Isso, porque tá aqui já. Sun Glow Fishing Pier. Eu acho que é depois aqui, ó. Eu acho que é. Nesses negócios de construção aqui, não? Não, 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 não. Não vou falar nada? Não. Não vou falar nada, na verdade. Mas deve tá por aqui, Zeque. É porque na... Eu vi! A hora que a gente entrou pra cá, eu vi uma entrada de praia. Não deve tá longe. Tinha, tem uma entrada ali atrás. Só tem entrada pro... Tá, a gente tem que ver, na verdade, se é que é... Aqui, onde tem o banheiro... Está longe. E aí Certo. Tá longe. Acho que é a segunda parte melhor. Toque é o banheiro, não tem paz. A primeira parte melhor. Não, não tem paz. Tinha, gente tem paz.